Ao longo da história, a música passou por grandes reformulações, divididas até em períodos. E em um desses períodos, a música grega estava inclusa. E é o assunto de hoje, os modos gregos. Como surgiram? O que é? Qual a funcionalidade dele? Hoje, tudo na parte teórica, eu quero abordar com você. Meu nome é Jorge, professor aqui na Escola Vivaz, e esse é Teoria em Foto. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria pedir já para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, para poder fortalecer e ajudar a crescer. Bom, vamos falar sobre modos gregos. Talvez você tenha ouvido falar sobre modos gregorianos, modos litúrgicos, modos eclesiásticos, modos não sei o que. Tudo isso está certo, todos os nomes estão certos. Só que existe, não há diferença no contexto geral entre eles. Porém, há só uma forma de aplicabilidade das palavras. Porque eu quero trazer essa pequena introdução aqui para você poder entender. Antes, um conteúdo histórico só, que vale ressaltar sobre isso. E depois a gente vai para a parte prática, que é o que cai na prova, sobre esses modos. Beleza? Então, veja bem, na Grécia Antiga, as músicas eram praticadas em dois aspectos, nobres e orgíacos. Certo? Na Idade Média, a gente foi ver isso também, efetivamente, perfeitamente igual, né? Que é a música religiosa e a música profana. Então, o que os gregos faziam? Existiam várias escalas nas suas músicas. Então, essas escadas, eles davam os nomes de modos. Certo? Então, esses modos eram separados em tetracordes, tá? Conjunto de quatro notas. Então, originalmente, eram quatro notas. E a posição do semitom é que caracterizava cada modo. Beleza? Então, isso é só um conteúdo histórico para você. Então, inicialmente, eram apenas quatro notas. E eles eram executados de forma descendente. Existiam várias escalas, sendo a principal a escala dórica, ou seja, o modo dórico, que era o modo que representava melhor para toda a Grécia Antiga. Era o modo mais usado, né? Então, desse modo dórico, que era o mais usado, ainda existia o frígio e o lídio, tá? Então, esses nomes, eles derivavam de regiões da Grécia, tá ok? Então, da região frígia, região lídia, região dória, foi criada esses nomes, tá ok? Então, logo depois, mais tarde, foi criado o modo mixolídio, que é a junção do dórico com lídio. Então, criou-se o modo mixolídio. Então, cada modo tinha sua expressão e caráter moral, tá ok? Então, o próprio filósofo, né, Platão, ele destacou que o modo dórico, ele era mais solene, mais grandioso, então as melodias dele eram mais calmas, virtuosas. Então, por isso, era considerado o principal modo, tá ok? O modo frígio favorecia a impetuosidade e orgia, tá ok? E o modo lídio era usado para educar em cantos juvenis e para elevar ao puro os jovens da época. Então, era mais, o modo lídio era um modo mais calmo ali, que você usava em escolas. Como se fosse educar uma criança hoje, a gente usaria cantigas, tá ok? Todo o sistema tonal grego era baseado no modo dórico, tá ok? Então, como já está sendo dito. Daí, então, no século IV, São Ambroso, que era o bispo de Milão, se encarregou das músicas litúrgicas, que eram os cantos cristões, né, cristãos, no caso, desculpe o erro, que eram as melodias mais antigas conservadas da época, que originou dos gregos, hebreus, principalmente pelos salvos, né, e os romanos. Então, São Ambroso escolheu os quatro modos gregos, conservados para cantos da igreja, e que mais tarde receberam o nome de modos autênticos, tá, que conhecemos como modos litúrgicos, ou eclesiásticos, ou ambrosianos, tá ok? Por isso, por causa de São Ambroso. Então, pois bem, dois séculos depois, ou seja, no século VI, o Papa Gregório, o grande, foi o responsável, ele contribuiu grandemente para a música, tá, gente? Ele foi o grande responsável por organizar os modos, tá ok? De acordo com as cerimônias e festas realizadas em diferentes épocas do ano eclesiástico, tá ok? Tudo isso, ele fez, ele reuniu todas as informações em um livro chamado O Antifonário, tá ok? Então, isso também é pergunta de prova, beleza? O Antifonário é uma pergunta. Então, assim, o canto litúrgico recebeu em homenagem ao Papa Gregório o nome de canto gregoriano, tá ok? O famoso canto chão, que é o principal modo, né, a música principal do início da Idade Média, e que era de caráter monofônico. Então, assim, o que era a monofonia? Era uma única linha melódica, tá, destituída de qualquer tipo de harmonia. Então, a monofonia era isso, a gente cantava em uma linha melódica e ficava ali repetindo. Muitas igrejas católicas ainda seguem essa linha. Então, assim, o canto ficou muito parecido com a música diatônica grega e foi fixado em oito modos. Quatro autênticos, tá, e quatro modos plagais, tá ok? Então, a gente vai ver depois nas imagens o que é o modo plagal. Então, esses modos que a gente chama, esses modos, né, foram chamados modos gregorianos, tá ok? Ou o canto gregoriano, que deu origem a isso, porque ele gerava melodias grandiosas, que eram maravilhosas, lindas. Então, assim, eu sugiro que você busque escutar uma música de canto gregoriano, tá ok? Até esse ponto, os modos jônio e eólio, eles já existiam, tá ok? Então, no final da Idade Média, eles, os músicos foram dando preferência, prioridade a esses dois modos, tá ok? E o que aconteceu? Foi fixado esses dois modos como o modo maior, né, a escala maior e a escala menor que a gente conhece hoje, através do jônio e do eólio. Então, os outros modos começaram a cair no esquecimento, né, foram ficando restritos a poucos casos, mas ainda são usados em alguns gêneros musicais, beleza? O modo locro foi criado pelos teóricos, tá? Pra terminar um ciclo, aí você tinha o jônio, o dórico, o frisco, o lídio, o mixolídio e o eólio, então você colocou-se o locro, tá? Ele, pra completar o ciclo, mas ele tem pouca aplicabilidade prática, muito pela ausência da quinta justa, tá ok? Ele tem o intervalo ali que não é de quinta justa, tá ok? Por isso, por quê? Por que quinta justa? Porque não tem aquela sensação de repouso da tríade, né, sobre a tônica. Então, por isso, ele ainda existe hoje como padrão intervalar. Entretanto, estilos como jazz e blues se aproveitam muito disso por causa do intervalo de quarta aumentada, né, o intervalo dissonante, desculpa, melhor dizendo, mas é assim, o intervalo de quarta aumentada também, ou quinta diminuta, esse intervalo, ele é... Esse intervalo dissonante, ele cria expressões maravilhosas no jazz e no blues, né? Tem a escala de blues, você tem a blue note, né, que é aquela nota, o sol bemol, ou seja, a quinta diminuta, né, ou o quarto aumentado do fofato sustenido. Então, nesse contexto, os modos gregos, no geral, eles foram responsáveis por tudo que a gente sabe hoje da relação da música. Então, assim, você pode dizer, se não fosse o modo jônio e o modo é óleo, não existiria uma escala maior e escala menor, beleza? Então, assim, eu vou disponibilizar esse vídeo primeiro, para você ter essas informações. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a formação desses modos, tá? Como que a gente caracteriza cada um deles e como decorar as caracterizações, ou seja, o intervalo característico de cada um desses modos. Vamos focar principalmente nos quatro, dórico, frígio, lídio e mixo-lídio, beleza? Beleza? Então, daqui a pouco, tem mais um vídeo. Termine de ver esse, analise esse contexto histórico, porque tem pergunta de prova nisso que eu falei aqui também, tá ok? Isso é importante, beleza? Um abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho